Olá, eu sou o Dr. Rondon. Hoje eu quero falar sobre parar de fumar. Eu sei que é um assunto que todos nós temos plena consciência das consequências que o cigarro traz desfavoráveis para a saúde. Mas o meu objetivo aqui é que isso possa eventualmente vir de encontro com o seu momento ou com algum conhecido ou familiar, algum ente querido, que possa se beneficiar dessas informações. Por quê? Porque eu quero mostrar como transformar essa dificuldade de fumar em facilidade. Bom, muitas pessoas acham que migrando do cigarro normal convencional para o cigarro eletrônico já vai fazer grande benefício para a saúde. É um engano. Por quê? Porque os estudos mostram que é 10 vezes mais tóxico o cigarro eletrônico do que o cigarro normal. Então isso está fora de cogitação. O que tem que ficar claro é o seguinte. Hoje a conscientização, a medicalização para se parar de fumar usando certas drogas. Nós sabemos que esses produtos devem ser evitados. Por quê? Eles aumentam muito o risco de suicídio e aumentam o risco de lesões. Tanto é que esses laboratórios que produzem esse tipo de medicação estão com centenas de processos pendentes contra as consequências não só em termos de suicídio, mas lesões importantes nos seus usuários. Bom, o que eu quero deixar para vocês de mensagem? Se o seu objetivo é realmente parar de fumar, lembre-se, é importante você estar atento que o primeiro passo que você tem que fazer é melhorar a sua saúde, antes de começar tudo junto. Normalmente a pessoa, vou parar de fumar, agora vou entrar em forma, vou ficar bem. Não. Procure ficar bem, melhorar a sua condição de saúde, melhorar a sua condição física. Nós sabemos que os indivíduos que melhoram a sua condição física, eles têm mais facilidade de atingir esse objetivo. E outra, se você associa meu treino de alta intensidade, que está no meu livro, 20 minutos emagreza, você vai ter mais facilidade ainda de atingir o melhor condicionamento e buscar o resultado com mais facilidade. Outro ponto importante é acertar o tipo de alimentação que você tem que fazer. O que é importante no caso? Você somar certas substâncias que são adequadas para a sua saúde, em termos de proteína, carboidrato e gordura. Como você sabe isso? Comendo de acordo com o seu tipo de metabólico. Isso no meu site, você tem acesso a um questionário, que na hora você tem o resultado, pode dizer qual é o tipo de alimentação que é adequada para o seu metabolismo. Isso vai te dar mais condições para suportar essa transição. Outro suporte importante é o uso de antioxidantes. Nós sabemos que o tabagismo é altamente oxidativo, gera muitos radicais livres. Então, na retirada do cigarro, nós temos que trabalhar com quantidades importantes de antioxidantes que vão nos dar energia e mais força para superar toda essa situação, além de ajudar uma reparação mais rápida das estruturas orgânicas. Um produto que eu acho fundamental é a astaxantina, que é um antioxidante derivado de uma alga, que na verdade ele tem potência excelente, excepcional, bem maior que vitamina C, vitamina E, beta-caroteno e com em cima Q10. Então, ele é um grande aliado nessa transição. Não esqueça disso. Outro elemento importante também antioxidante é a vitamina E. Os estudos mostram que o uso de vitamina E melhora quase 50% a artérias dos ex-fumantes em comparação com quem não faz uso dela nessa transição. Então, é algo que deve ser agregado. É muito importante porque pode dar mais força também. Outro elemento que é usado para se acalmar, para produzir serotonina, é o 5-HTP, que é um precursor do triptofano. Ele acalma as pessoas, ele diminui essa ansiedade. E isso está descrito altamente eficiente nesse processo. E além do que, ele inibe o apetite. Então, ele vai ajudá-lo de duas formas. Outro ponto importante é você usar glutationa. Glutationa é uma enzima ou antioxidante produzida pelo corpo. Mas você pode induzir a produção de glutationa ou usando um suplemento de glutationa ou usando um aminoácido, cisteína, L-cisteína, que ela é metabolizada em glutationa. Ela induz a produção de glutationa no organismo. Com isso, aumenta a sua defesa antioxidante que vai lhe dar força para essa situação. Eu quero que você reflita sobre isso e espero que possa ser útil nesse objetivo. Bom, se você gostou do assunto, clique aqui. Se você quiser receber novos vídeos sobre outros assuntos, clique aqui. E eu desejo super saúde para você e sucesso nessa caminhada.